Eu queria que você começasse a nos explicar um pouco, né, o que é a numerologia, se tem a diferença da numerologia, numerologia zodiacal e no que ela implica, né, como ferramenta no nosso cotidiano ou nosso processo de vida, desenvolvimento. Conhecer, ter esse conhecimento. Então, a numerologia, né, as pessoas às vezes perguntam se ela é uma ciência. Sim, ela é uma ciência milenar, né, e os antigos eruditas lá atrás, né, eles entenderam que cada pessoa tinha uma característica, né, então foram atribuídos a cada pessoa uma vibração. Então, tem pessoas que veio ao mundo para trazer muita disciplina ou autoridade, ou trazer alegria para as pessoas, e com isso foram criados, né, algumas vertentes para poder classificar como as pessoas são. Então, a numerologia em si, ela estuda de uma maneira muito simples o que a pessoa é. Quando a gente vai para a numerologia zodiacal, ela me traz mais informações, né, que a gente fala esse céu estrelado maravilhoso, há um estudo matemático por trás, não tem nada de adivinhação aqui, e aí as pessoas, quando vão fazer uma leitura, nossa, eu sou isso, às vezes, ela só acrescenta uma informação, e às vezes as pessoas estão perdidas. Por que que eu tento me encontrar na minha profissão, ou eu não consigo ter um relacionamento sadio com as pessoas? E ali, nesse contexto, você vai entender quais são os problemas das pessoas, né? Então, na verdade, você estuda qual é a frequência que está disponível para você, qual é o seu dom forte, qual é o dom fraco que você precisa trabalhar para você poder se proteger, no sentido assim, aqui eu não sou bom, aqui eu preciso me estudar, entender que isso faz parte do meu aprendizado, e você poder seguir aí adiante. Pelo que a gente pode entender, a vibração do nome, ele é cósmico, né? Então, como é que isso impacta quando as pessoas começam, quando elas crescem, começam a mudar seu nome? Tem a questão também dos artistas, que muitos deles mudam o nome, e aproveito para até engajar nessa pergunta, que quando a mãe já tem esse conhecimento, ou busca, né? Mais informação sobre isso, ela quer mudar o nome do filho, que já, num conceito cósmico, né? Ela quer mudar porque ela quer ver que aquela numeração vai combinar. O que que isso implica na vida dessa criança no percorrer, ao longo da vida dela? Então, na numerologia, a gente estuda que todo nome é cósmico. O que que isso significa? Toda criança, ela vem já com um acordo? Então, os pais, não vou dizer a mãe, os pais recebem, por intuição, um nome. Geralmente é sempre isso, e às vezes eles ficam em dúvidas, em vários nomes, mas há um momento que eles falam, é este nome. Tá tudo certo quando a mãe decidiu e ela não conhece a numerologia. Mas e quando ela fica em dúvida em dois ou três nomes, e ela tem um conhecimento da numerologia? O que que é interessante? Ela vai entender qual é a frequência que o nome vai trazer. Não só o nome em si, mas qual é a relação do nome ancestral do pai e da mãe. Às vezes, a criança só recebe o nome do pai ou só da mãe. Existem várias vertentes dentro desse contexto. Quando a mãe estuda, ela vai entender o que a criança vai passar, quais são as características dela, e ela traz, nossa, me identifiquei muito com este nome. Tudo bem, e se a mãe não conhecia esse entendimento sobre a numerologia? E aí, lá na frente, com o desenvolvimento dessa criança, essa criança começa a apresentar alguns problemas. Como que essa mãe, ou como é essa pessoa, quando ela se entende que, como uma pessoa, já sou independente e ela busca esse entendimento? As pessoas podem alterar um nome? Pode, mas eu acho assim, que o nome, ela já tem a sua essência, é a frequência que você precisa. O que acontece é, dentro de uma sexualidade, a pessoa se reconhece como homossexual, ela quer trocar o nome. Então, tem que se fazer um estudo, e esse estudo não é simples, né? Porque vai mudar toda a característica da pessoa. As pessoas falam, muda? Sim, muda. Ela pode se sentir mais confortável ou não. Dentro da sexualidade, a gente tem que entender também, que por mais que a pessoa seja homossexual e ela queira de verdade trocar esse nome, a gente tem que entender que desde quando ela está lá no momento na barriga da mamãe, existe um estudo científico comprovado que lá já foi determinado a sexualidade dela. Então, isso é muito interessante, que ela tem aquela coisa dentro dela. Mas vai depender do quê? De todo o poder de autoestima que existe, ou de confiança que existe dentro da família, né? Então, às vezes, ela decide trocar o nome, porque ela não se sente segura com aquilo. Quanto aos artistas, os artistas, não é, às vezes, eles não mudam, às vezes, eles criam um nome social para ser mais atrativo para ele, algo que seja fácil de ser lembrado, e também o que existe por trás é uma vibração para que ela faça sucesso. Então, são duas coisas aí, vertentes diferentes, né? Para a pessoa, e eu acho muito interessante que às vezes a pessoa, ah, eu não tenho nenhuma coisa e nem outra, mas eu quero alterar o meu nome para trazer uma vibração que eu não possuo. Então, a pessoa, o estudo não é simples, existe aí uma especialidade para não mexer no acordo de nascimento dela. Não se mexe em acordo de nascimento. Então, você sempre tem que deixar esse nome muito parecido dentro desse acordo. Bom, vamos falar, então, de números kármicos. Esses números kármicos, como a gente pode escapar de uma energia kármica, é possível? É possível quando você tem um entendimento, né? Todas as pessoas, antigamente, eram poucas pessoas que faziam esse estudo, né? Então, às vezes, você pode encontrar no dia do nascimento, ou no mês de nascimento, um número kármico, ou a soma da data de nascimento, ele traz uma energia kármica. Então, nós temos quatro números kármicos, né? Que é 13, 14, 16 e 19. Não importa em que soma ela apareça, ou no dia de nascimento, não importa. O importante é entender o que aquela vibração traz para a pessoa. E se essa vibração veio, é porque nesta vida você tem condições de resolver ela, né? Então, vamos falar do número 13, que é um número que muita gente fala, ah, é meu número da sorte. Outras pessoas falam, ah, ele é meu número de azar. O número 13, ele traz para as pessoas uma energia de muito trabalho. Então, a pessoa tem que trabalhar muito. Às vezes, a pessoa, meu Deus do céu, eu trabalho, e daqui a pouco aparece mais. Então, quem carrega esta energia, ela tem que entender que ela tem que agradecer com muita alegria o trabalho para ela, porque ela está compensando algo que ela não fez. Então, a gente fala de karmas, o que são karmas? São energias, dons que não foram desenvolvidos, ela se acumulou e aí ela exige aquele momento que você, ó, além de você fazer desta vida aqui, você está carregando uma energia a mais para poder desenvolver. Então, eu vou dar um pequeno exemplo de um, até de um professor, né? Que passou aqui na minha trajetória da minha vida. Então, ele disse assim, eu sou uma pessoa que carrega um número que aparece vários portais. E aí, no estudo, a gente vai explicando numa consulta particular para a pessoa, porque aqui não temos condições. Mas ele falou assim, gente, eu tenho tanto número, os portais que se abrem. Ele falou, então, eu sei o que eu tenho que trabalhar, é sábado, é domingo. Claro que ele tem seu dia de descanso, mas o sábado e o domingo não é prioridade de descanso para ele. É onde que ele consegue aí abranger mais pessoas, que as pessoas, é o dia de descanso das pessoas, mas não dele. E é ali que ele está trazendo este conhecimento. Então, ele sabe que ele tem que levar o conhecimento para estas pessoas sem reclamar. Nossa, gente, às vezes estou tarde da noite fazendo isso, porque está ali dentro. Não é um número kármico, mas é um número que traz acúmulos de karmas. Então, é muito interessante a gente poder analisar isso aí no nome da pessoa. Sobre o que você está trazendo, cada número tem uma força. Não sei se ele funciona como no zodíaco, tem o lado sombra e luz. Quando nós não carregamos um número, porque eu tenho um exemplo do meu mapa, que tem números que não aparecem. Qual é a importância de nós trabalharmos essa frequência ou essa vibração dos números não existentes, tanto na data do nascimento ou no nome? É bem interessante isso. Não aparece no seu mapa, né? O mapa é o norte para você seguir aquilo que você tem mais facilidade. Mas sempre no ano pessoal. O ano pessoal da pessoa não é o ano cívico, que começa em janeiro e vai até dezembro, mas sim a partir da data de aniversário. Então, a sua data de aniversário, e com horário principalmente, tá? Se você nasceu às 17 horas, no dia do seu aniversário, a partir das 17 horas ali, muda-se o ano pessoal. Então, se você, por exemplo, não tem o número 7, você vai viver um ano pessoal 7. E ali é onde você vive aquele momento do número 7. Que o número 7, o que ele fala? Que é o momento de você se entregar para a espiritualidade, para você focar em coisas diferentes, ter vertentes diferentes. Não ficar só nisso aqui, né? Opa, deixa eu ampliar minha visão, deixa eu ver o que tem de novo, o que é que as pessoas estão falando, será que isso é verdade ou não? Então, não é você acreditar, é você ouvir. Será que isso faz sentido? E não esquecer do sentir. Esse sentir, ele é o mais importante na vida da pessoa. Porque às vezes você escuta, você fica. Não faz sentido. Mas tem coisas que você escuta, e aquilo toca, que você fala, eu já ouvi isso, e toca aqui. Tocou aqui, é porque é verdadeiro. Então, você vai vivenciando. É importante você ter todas as frequências? É. É importante você desenvolver, mas não significa que vai ser a todo momento da sua vida. Então, momentos de ano pessoal, que é um momento que você não tem aquela energia, ou um momento de um setênio, que a pessoa vive, a cada sete anos, há uma fase na vida da pessoa, a pessoa vive aquele número que ela não tem. Então, se dedicar a isso, ele promove para a pessoa a longevidade, livre de doenças. Então, ter esse entendimento, a pessoa, ah, um número influencia numa doença, influencia. Então, conforme você vai estudando, eu sempre digo assim, que conforme eu vou estudando, cada vez mais eu vejo que nada sei, né? Sempre abre um conhecimento a mais. Há coisas que você vai estudando, que elas vão se intercorrelacionando, é muito interessante tudo isso, entender que números possuem cores. qual é a cor que você não está vivendo, que não está presente na sua vida, né? Um exemplo que nós estávamos falando aí nos bastidores, que é muito interessante, às vezes você é um engenheiro, e aí você abre lá o seu escritório, né? Mas você não tem o dom da comunicação, você é uma pessoa muito tímida. E aí? E aí? Como que nós trabalhamos isso? E aí, ok, a pessoa se formou engenheiro, ela se identificou na época que ela estudou para aquilo? É aquilo mesmo? Então, tudo isso na numerologia, ela te traz o temperamento, o acordo, ou o que eu posso alterar no nome para poder vir esta vibração para que ela se desenvolva. Porque não adianta nada você se formar em algo e você não conseguir falar, vender, se vender, porque isso é muito complicado para as pessoas, né? Nesse estudo que eu faço, assim, é muito interessante, porque já peguei profissionais médicos, por exemplo, com alguma dificuldade, ele fazia o trabalho e ele mudou de profissão. Então, é muito interessante, está dentro da medicina, mas ele alterou, né? Porque ele não se via numa medicina mecânica, que as pessoas não se abrem muito para o autoconhecimento, são poucas pessoas que se abrem nisso. Então, quando ele fala assim, ó, essa doença aqui está correlacionada com este problema, então é muito interessante. Então, a metafísica da saúde e as cores está dentro, sim, da numerologia, da astrologia. Então, o zodiacal que eu falo, por exemplo, é muito importante a pessoa trazer para mim a sua data de nascimento. Vamos falar do oposto complementar. Numerologia, não é porque eu sou um número que eu sou 100% esse número. Existem polaridades, positiva, negativa. E o oposto complementar que a gente fala do Taô, né? O Taô tem o oposto, o lado sombra e o lado luz. Todos nós temos. Num signo, eu sei qual é o oposto complementar, eu tenho que estar equilibrada. Não posso ser muito firme, muito terra, muito teimosa. Eu tenho que ter o equilíbrio, uma contrapartida aí. E entender as polaridades, né? Hoje, eu estou negativa. Como que você identifica quando você está vibrando um momento negativo? Aparecem problemas de saúde correlacionado com aquele signo, que são os três solares mais importantes, que é o que eu estudo, né? Que aí eu mostro para a pessoa. Ó, você, né? Os três solares mais importantes da sua vida é esse, né? E você tem tendência a desenvolver. Não significa que você é isso. Temos que entender o consciente e o inconsciente. O inconsciente é 95%. Nem todas nossas decisões são conscientes, mas quando você passa a se conhecer, você tem controle sobre algumas coisas. não significa porque você está sabendo hoje, você está 100%, não. Mas você vai galgando aos anos, desenvolvendo e melhorando essa energia contigo. Complexo isso, né? São detalhes que, às vezes, a gente não tem noção do que pode, né? Proporcionar aí uma mudança. Trazendo até um exemplo para você tentar explicar para, acho que, clarear um pouquinho. vamos dizer, você falou do ano pessoal. Digamos que a pessoa vai viver um ano 5 do ano pessoal, mas ela casa nesse ano e ela agrega um nome a mais. Isso interfere? Interfere muito. Toda pessoa, quando ela se casa, ela adota o nome do marido ou vice-versa, porque isso acontece hoje, né? Não antigamente, mas hoje é muito comum isso acontecer. Adotei o nome do esposo para estar mais próximo da frequência dele. As pessoas não sabem disso. Esse é um ponto. E, às vezes, o esposo pode dizer assim, eu me casei com uma pessoa totalmente diferente de quando ela era solteira. Claro, né? Mudou o nome, mudou-se a frequência dela. Então, é bacana para um casal estudar o que vai acrescentar, o que vai afetar na relação dos dois, né? Música 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 Música